Música Uma das emoções mais importantes para a sua vida é autoestima. Só que nos dias atuais as pessoas confundem autoestima com beleza, com vaidade e muitas vezes até com presunção. Autoestima é a confiança na sua capacidade para pensar e enfrentar os desafios da vida. Quem tem uma autoestima equilibrada, o que nós chamamos de boa autoestima, é capaz de conviver com os desafios, é capaz de perceber os seus próprios erros e utilizar esses erros como ferramenta de crescimento pessoal. Quem tem uma autoestima alta, também se valoriza e se respeita. Música Portanto, você precisa estudar sobre este tema e aprender que quando você tiver com a sua autoestima bem trabalhada, você será capaz de confiar na sua capacidade para pensar na sua capacidade de enfrentar os desafios da vida e, acima de tudo, no seu direito de ser feliz. Música Não permita que opiniões externas lhe ponha para baixo. Estude, cresça e saiba sempre, a autoestima é a chave para o sucesso ou para o fracasso. Mas é importante que você, todos os dias, pense em você como alguém que merece e tem o direito de ser feliz. Pense nisso e pense agora. Pense nisso e pense em você como alguém que merece ser feliz. Pense nisso e pense em você como alguém que merece ser feliz.